Fala Piazzi Curios do Youtube, tudo bem com vocês seus curioso? Sejam bem-vindos ao canal Quanto Ganha! Mas antes de assistir o vídeo se inscreva no canal, deixa aquele like e ative o sininho para que você seja notificado assim que eu postar um novo conteúdo. Hoje a sugestão é da Fernanda Filgueira, Família Século XXI Família do Século XXI está atualmente com 113 mil inscritos, o vídeo mais recente foi a 23 horas atrás 35 mil visualizações, transformei em minha cozinha com decoração e ficou linda, este foi o vídeo mais recente postado do canal, já que nós vemos os vídeos mais assistidos até o momento, o vídeo mais popular até o momento é de 3 meses atrás está com 295 mil visualizações, alta do hospital, primeiro banho em casa, tentando amamentar, este aqui então foi o vídeo mais assistido do canal até o momento. Já o primeiro vídeo postado foi há 2 anos atrás, 3.900 visualizações, como corrijo minhas sobrancelhas, esse aqui foi o primeiro vídeo postado do canal. Mas então chega de enrolação e vamos ao que todos querem saber. Quanto ganha Família do Século XXI? Com 273 vídeos carregados, mais de 113 mil inscritos, um total de views que passa de 9 milhões de views, os ganhos do canal variam entre 207 até 3.312 dólares por mês, convertendo esses valores para real, o valor mínimo é chamado de 1.132 reais, lembrando que esses ganhos aqui são somente com as propagandas no YouTube. Já se a gente considerar o CPM do canal de 1 dólar, esses ganhos passariam de 2.400 reais. E aí seus curiosos, o que vocês acham dos valores mínimos estimados? 1.132 pila por mês, o que vocês acharam desses valores? Comentem ali embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. E não se esqueçam, se inscrevam aqui no canal, deixem aquele like e compartilhem este conteúdo. E aí seus curiosos, os vídeos postados aqui são sugeridos pelos inscritos. Se você quiser algum conteúdo, deixe nos comentários e assim que possível eu posto vídeo aqui no canal, ok? O quanto ganha de hoje foi esse e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!